General Francisco Furtado denuncia a existência de um plano para desestabilizar Angola Minha família, o MPLA está com medo O MPLA está a sentir cada dia que passa que o povo angolano A juventude angolana, epá, não quer mais ficar na sombra de Povo calmo, povo que respeita, estão a começar a falar Agora estão a inventar que não há um plano de desestabilizar o país Não, não, não São vocês que costumam desestabilizar a juventude, não o povo Agora o povo acordou Eu gostaria de ouvir a tua opinião Você acha que existe um plano de desestabilizar esse país? Por favor, minha família, deixa a tua opinião nos comentários desse vídeo Então fica ligado neste vídeo Olá pessoal, daqui a falar para vocês o vosso boi Enfim de estresse para mais um vídeo do nosso canal, pessoal Quem não tem inscrito, subscreva no canal Deixe o vosso like porque é muito importantíssimo E ativa-se para perder nenhum vídeo O ministro do Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, João Lourenço De nome Francisco Furtado Denunciou nesta segunda-feira, que foi dia 3 de abril de 2023 Que existe em Angola um plano para tentar desestabilizar o país E apelou para que a juventude seja cada vez mais patriota No sentido de não compactuar com os supostos incentivadores deste plano É assim minha família O Furtado está a pedir para os jovens serem patriotas Mas a pergunta que fica aí Vocês que estão aí no governo Vocês são patriotas? Claro que não Estão a nos pedir para não ser patriotas Ok Então vocês que roubaram todo o dinheiro do país Ano após anos São patriotas? Vocês que lesaram o nosso futuro Roubaram e roubaram Fizeram o que fizeram Hoje em dia Hoje em dia o povo diz Basta Agora que tal nos pedir para ser patriotas? Não Vocês nunca foram patriotas Patriotas que quando ficam doentes Querem logo ir se tratar fora Está aí o general Copelipa Está com problemas de câncer Está a perder a visão Já quer viajar Já quer sair do país Então um homem que investiu tanto dinheiro fora do país Roubou demais E quando estava é que não Estou muito doente E aqui no país onde eu tirei dinheiro Não tem nenhum hospital em condições Quero bazar Assim é ser patriota Mesmo aí o general Furtado que estava lá E o Furtado que está espumando Ele se amanhã põe uma febre grande Ele vai no Maria Pia Não vai no Maria Pia Não vai no Maria Pia Vão logo viajar para Portugal Espanha Para ficarem em condições Ok Para vocês Ser patriota É ser como Matias Damásio Bajulá E bajulá Por isso que o homem foi condecorado Quando os jovens estão a reclamar Estão a exigir melhores condições Estão a exigir mais São aguaceiros Tem planos de desestabilizar o país Mas quando os jovens gritam Sim chefe Jornalesso viva Mamãe velho que está bom São boas pessoas Isso é triste minha família O MPLA Está a destruir todos os dias Os sonhos das nossas crianças Quando um governo Não consegue dar O mínimo O mínimo Para melhorar A educação Das crianças Esse governo está a matar O futuro Das crianças Esse governo não é patriota Está bem conto? Não, vou já Ainda cedo Vocês estão a estudar Que classe? Essa é a iniciação, né? Não Essa é É que classe? Não é a iniciação? Não É o quê? É a primeira Essa é a iniciação, não é? É a iniciação Ah, a iniciação O professor disse que é a iniciação Tá bom Ok Então temos aqui Aqui 18 alunos Tá bom Estão chegando aos poucos Então estamos aqui no Movimba A radiografar a situação Das escolas Aproveitarmos e trazer A levar a documentação Da greve Mas também radiografar A condição das escolas Então temos aqui Mais uma sala de aulas Da iniciação Saímos naquela Onde é uma igreja Tem a terceira e quarta classe Temos essa também Que é de caráter provisório E depois Está junto A anexa A casa do sopa Que neste momento Não se encontra Um governo patriota Ou bem dizer Um governo sério Composto De pessoas patriotas Vão permitir Que as crianças Estudem Nessas condições Aí minha família Eu acho que não Estamos a brincar De ser patriota então É brincadeira De ser patriota É brincadeira Então um governo patriota Prende ativistas Dia e noite É Falaste de uma coisa Foste preso Então um governo patriota Vai permitir que Um ativista Que defende Os direitos humanos Vai ficar Mais de um ano Preso Sem mais Sem menos Isso é ser patriota Se o povo Amanhã se rebelar Contra este governo Aqui Não será porque Há um plano Por trás Não É mesmo A insatisfação Popular Ok O povo está Insatisfeito Com o vosso modelo De governação Se vocês governassem Muito bem Garantissem o básico Para o povo Ninguém ia morar Criar nenhum plano Aí Até que Não existe esse plano Ok Existe um plano De recuperar O nosso país Existe um plano De resgatar Este país Sim Ok Isso que estamos a fazer Aqui Consencializar O povo Colocar o povo Em alerta O povo deve saber Exigir Pois Os nossos governantes Não são nossos chefes Nós É quem somos Os chefes deles Ok Nós É quem somos Os patrões deles Mas Em Angola Os papéis Estão invertidos Os servidores públicos É quem são os chefes Nós os povos Somos cachico Não temos voz Agora Quando o povo Está a falar Quando o povo Está a exigir Ah não Tem plano De estabilizar De desestabilizar O país Brincadeira Quer dizer Vocês só amam Aqueles jovens Da ajuda a empelar Que só gritam Sim chefe A luta continua A vitória é certa Viva o empelar Esses jovens São os que vocês amam Aqueles que reclamam Que não aceitam São gatos Sua excelência Camarada Senhor presidente É pra nós Que o senhor Tem que olhar Não tem que olhar Para os seus colegas Que só se preocupam Com as suas gravatas Bonitas Seus carros De luz Seus lexos Desportivos Seus mercedes Não Nós é quem Fizemos o país Somos nós Que te colocamos Ali É pra nós Que o senhor Tem que olhar A começar Pelos empregos A começar Pela melhoria Do sistema De educação No nosso país Melhoria na saúde O senhor O senhor Precisa E fazer A consulta De forma Normal No Josina Macheu Vai pra lá Cumpre bicha No Josina Macheu Pra ver O que o senhor Vai passar Vê lá Por essas situações Governo maquiavélico Esta governação De João Lourenço Será uma governação Que ele Só vai dormir Quando tomar Um paracetamol Essa governação De João Lourenço Será uma governação Difícil Este mandato De João Lourenço Será o mais difícil Pois haverá Manifestações Pacíficas De boas De formas Ok Pois Quem está morrendo de fome Não são vocês Não Os furtados Não Somos nós O povo E qual é O vosso plano Para matar a fome Qual é o vosso plano Para a juventude Se nós estamos a ver Jovens Que estudaram Primeiro Segundo Terceiro ano Em universidades Privadas De repente O governo Foi pra lá E disse que não Vamos Cancelar Todas as matrículas Porque essas universidades Não tinham É pá Toda a documentação Para fazer Esses cursos Jovens Que estudaram Durante três anos Estão em casa Sem estudar Porque o governo Entendeu Colocar ordem E Não pensou No bem estar Do jovem E agora Estão a nos falar Que não Há um plano aí Imagina se Esses jovens Que foram penalizados Saindo das suas casas E fazendo barulho Na Assembleia Nacional Na Casa do Presidente Vamos falar que não Foram instruídos Não Eles Foram lesados Por causa Da decisão Maquiavélica Do Ministério Do Ensino Superior Imagina se a população Do Zango Do Zango 3B Que viram as suas casas Demolidas Por ordem Da empresa O Matapalo Se pegarem todos Irem Fazer barulho Na presidência Da república Vamos falar que que Foram mandados Vamos falar que Alguém lhes instruiu Vamos falar que Este é o plano Desestabilizar o país Não Eles Sentiram Lesados Foram Exigir Os seus direitos Queremos Nossas casas 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 toda que está aqui, mas querem nos dar casa no Luanda Limpa, casa de ferrovites, com uma pedra, a parede fura, isso é certo, e só querem dar 11 casas, vela, esse número de famílias, são 11 casas que estavam aqui, algumas até nesse momento foram trabalhar. Uma mamãe dessa aqui, de 10 filhos, me dê aquela casa de Luanda Limpa, crianças vão dormir onde? Uma mãe desse, vão dormir onde com o marido, com os filhos, com os netos que eu tenho, uma casa grande que você partisse, vai me dar essa casa de ferrovites do Luanda Limpa, por quê? Por quê? Esse é todo pecado. Esse senhor furtado é mais velho, mas continua com uma mente, continua com um cérebro, bastante básico. Esses tipos de apelo já não vão cair mais na cabeça do povo, pois o povo é quem está no poder. Demorou, claro, mas pouco a pouco o povo está a acordar, está a começar a exigir mais e mais e mais. Nessa altura, os angolanos já têm noção que, para conseguirmos uma Angola melhor, temos que exigir mais aos nossos governantes, temos que mostrar os nossos descontentamentos. então, essas falâncias de patriotismo não rola mais. Rolava no passado, quando só tínhamos a TPA, a TV Zimbo, as rádios, agora temos a internet, onde cada um pode opinar e espalhar informações para levantar aquele savimbo que os angolanos têm no coração. é isso aí, minha família. Eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, comente para que ele tenha para mais só este acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe... Vamos dizer agora. Vamos frente, família! Tchau, tchau!